Agora o bicho faz pichar! Tô chegando aí, bicho! Tô chegando e é de bicho! Pode parar com essa história de se fazer difícil! Eu tô chegando, tô chegando e é de bicho! Pode parar com essa marra! Pode parar com isso! Não dá bobeira não, cê tá na minha mamão! Segunda-feira é só história pra contar! Não teve ideia não, não quero confusão! Mas vamos juntos que hoje o bicho vai pegar! Chegou! Tropa de elite, osso duro de ruer! Pega um, pega geral! Também vai pegar você! Tropa de elite, osso duro de ruer! Pega um, pega geral! E também vai pegar você! Tropa de elite, osso duro de ruer! Pega um, pega geral! Também vai pegar você! Tropa de elite, osso duro de ruer! Pega um, pega geral! E também vai pegar você! Chega pra lá! Chega pra lá! Chega pra lá! Tô chegando e vou passar! Chega de repente, vai ser diferente! Só na minha frente! Só na minha frente, meu irmão! Não! Não fez isso não! Tô chegando e é de ladrão! Porque quando eu pego, levo pela mão! Não mando o recado, eu vou na contra mão! Não dá bombeira, não! Cê tá na minha mão! Segunda-feira é só história pra contar! Não tenho ideia, não! Não quero confusão! Mas vamos juntos que hoje o bicho vai pegar! Tentinha criança chora, mas a mãe não escuta! E você nada pra fora, mas a bola te puxa! Hoje pode ser meu dia, pode até ser o seu!